A gente tinha algumas músicas que a gente tinha feito há um tempo, juntos em janeiro. E a gente também selecionou o material que o Bonfaz tinha em casa, eu tinha alguma coisa em casa, o Renato também tinha. E a gente, antes de entrar dia 2 de agosto no estúdio pra gravar o disco, a gente ficou um mês numa pré-produção. E fazendo, enfim, finalizando os arranjos e tudo mais. A gente entrou dia 2 de agosto e já saímos. Pois é, foi muito rápido. Foi interessante esse... como aconteceu, porque geralmente a gente fica bem mais tempo. Não que essa música sintetize o que o disco é em si, mas a gente achou que seria uma música bacana pra sair de primeira nas rádios e tudo, pra puxar o disco, talvez. E assim, é super atual, fala de tudo que acontece de uma maneira interessante e nova na linguagem, talvez na nossa linguagem musical. A gente inseriu elementos novos, como um rhythm track, entendeu? A gente está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade liberta. O amor tem sempre a porta aberta, e vem chegando a primavera. Pra ser sincero, essa é uma das primeiras vezes que a gente para. Quer dizer, não é a das primeiras vezes, mas assim, quando a gente fazia clipe nos primeiros discos, era sempre... o mercado de clipe era muito... estava muito no começo ainda. E o resultado final sempre desagradava, a maioria das vezes. São raras exceções que não. Então...